Yo, aham Não vou falar de peixe, nem de sanguessuga Hoje eu vou falar do bicho tartaruga Animal tão persistente, que vive tantos anos A voz da resistência, morrer não tá nos planos Tem família grande, eu não vou mentir Me vi a diferença entre ele e o jabuti Seu corpo é estranho, ela não tem medo Ter que coçar a cara, deve ser seu maior medo Tartaruga Que ela nada, muito bem no mar Tartaruga Garota propaganda do projeto da mar Tartaruga Quando faz tudo errado e seu dia é um fiasco Pelo menos tem a chance De se esconder De seu próprio casco